O Bolo de Lama de Presente Certo dia, em Rajagriha, capital de Magada, um dos reinos da Índia Antiga, o Buda Shakyamuni e um de seus discípulos andavam pela cidade quando foram avistados pelo menino Virtude Triunfal e seu amigo Invencível. Os meninos brincavam na lama. Quando viram Shakyamuni, eles tinham uma fé pura e desejavam oferecer algo em gratidão ao Buda. Então, Virtude Triunfal exclamou. Veja, é o Buda Shakyamuni! Uau! É ele mesmo? Quanta boa sorte a nós encontrá-lo aqui! Que pena! Eu não tenho nada de valor para presenteá-lo agora. Também não tenho. De repente, Virtude Triunfal gritou. Tenho uma ideia! Vamos fazer um lindo bolo de lama para ele! Virtude Triunfal deu o bolo a Shakyamuni. Já Invencível, juntou as mãos e prestou-lhe sincera reverência. Oferecemos este bolo com muito respeito e gratidão! Como benefício resultante deste oferecimento, Virtude Triunfal renasceu como o Rei Ahsoka e Invencível como sua esposa. Moral da parábola. A sinceridade e a gratidão se transformam em benefícios. Ikeda Sensei disse, Para o pequeno Virtude Triunfal, o bolo de lama era tudo o que ele poderia ter oferecido naquele momento. Apesar de ser de barro, ele o ofereceu com toda a sinceridade. Isso o fez renascer como um grande monarca.